Nesse curso Ecofisiologia da soja visando o lucro do produtor, você terá informação de como construir uma lavoura de alta produtividade pensando nos processos, indo da fisiologia, passando pela ecofisiologia e indo até tomar a decisão de fazer uma prática de manejo ou não. E com certeza, após você assistir esse curso, você terá mais dinheiro no bolso.